O programa Água para Todos do Governo Federal atingiu as metas estabelecidas no Plano Brasil Sem Miséria e entregou entre 2011 e novembro de 2014 771.300 cisternas de consumo a famílias que vivem na pobreza e na extrema miséria no semiárido brasileiro. O Ministério do Desenvolvimento Social foi o responsável pela construção de quase metade das cisternas, todas feitas de placas de cimento. Apenas em novembro foram entregues em média por dia 692 cisternas. De Brasília, Luana Karen.